Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Olha só a cara de sono, hein, galera? Bom, fazia muito tempo, cara, que a gente não fazia um vídeo como esse, né? De atualização aqui no nosso eFootball. Bom, galera, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Pra quem já é inscrito, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos entrar aqui pela primeira vez no game depois da nossa atualização de quarta pra quinta-feira. E vamos ver o que veio de bom, de interessante aí. Vamos analisar algumas coisinhas e vamos ver, né, o que interessa pra gente, tá? Bom, já veio um Messi aí já fazendo assim pra gente já. Será que é alguma... é algum negócio? Ai, meu Deus, galera. Então vamos lá. Chegou o nosso Messi ali, 10 mil GP e 20 mil GP. Então, basicamente 30 mil. Vixe, é GP pra cacete aqui, velho. Nossa, opa, aí eu já gostei, hein? Temos aí um giro grátis aí, jogador da Itália. Temos algumas coisinhas bacanas. Vou pegar 100 mil GP, bacana. Já vou chegar a 3 milhões de GP, mais 50 mil GP, rapaz. É GP que não acaba mais. Bom, suspensão de... suspensões de contas, né? Acho que todo mundo já tava sabendo sobre isso, né? Só deram uma melhorada, uma otimizada aí. De acordo com os termos de uso, suspendemos as contas de usuário com suspeito de terem comprado e cancelado compras de moedas e futebol. Bom, todo mundo já sabe o que é o famoso reembolso aí, né, galera? Sobre o impulso de Nakamura, né? O jogador que veio aí, jogador ímpeto, né? Bacana demais. Vamos lá, vamos ver o que a Konami trouxe de novidade aí. Antes de mais nada, né? Vamos bater nosso pênalti, né? Vamos ver se a gente consegue... Eu acho que hoje a gente não consegue pegar o Neymar ainda, né, galera? Bom, vou bater bem aqui no cantinho aqui, ó. É onde tô levando mais sorte e hoje não levei sorte. Caramba, tá difícil até bater pênalti aqui nessa bagaça aqui, galera. Eu perdi um pênalti, então vai ser difícil pegar o garoto Ney hoje ainda. Olha, faltou uma só, hein, cara? Faltou uma só. Você tá de sacanagem, Konami. Tá doido, cara? Faltou um girinho só pra nós pegarmos o Neymar ali. Bom, galera, vou pegar todas essas bagaças aqui e vamos ver. Olha tudo que veio aí, cara. Olha o tanto que veio. Nossa senhora. Veio bastante GP aqui. Agora, vamos passar aqui dos 3 milhões, né? Aí, ó. Bacana. 3 milhões e 100 aqui, galera. Bom, galera, a gente vai dar dois giros aqui porque a gente tem bastante, não. A gente tem um giro grátis e 145 My Clubs ali, certo? Vamos ver. Olha só essa bagaça aqui, cara. Olha esse uniforme que a Konami disponibilizou. E vou falar bem verdade pra vocês. Cara, 500 moedinhas nesse uniforme aqui? Tô passando longe, hein, cara? Olha, não. Deixa quieto. Que uniforme feio, cara. Meu Deus do céu. Tá, te ver se tem alguma coisa pra cá. Pra cá não tem nada, né? Temos aqui o Nakamura. 100 moedas aí. É, dá pra testar, né? Dá pra testar, mas eu não vou correr atrás disso aqui, mas nem a pau, moleque. Apesar que vai ter gente que vai correr assim atrás desses jogadores aqui só pra testar, na verdade, né? Que tem gente que gosta de ter todos os jogadores no time. E eu tô tranquilo. Mas tem alguns jogadores aqui interessantes aqui, né? Esse Nakamura aqui. Vamos ver o que ele vê de bom nessa bagaça aqui. É, pelo menos aí vem ali um armador criativo, né? Que já tá bom. E olha só ali. Dribla, veloz, perito e bola longa. É, é um bom jogador. Não é muita coisa não. Vamos ver esse outro aqui. Outro Nakamura. É, perito e bola longa também. Chute de fora da área. Jogador de infiltração. É, esse daqui tá bom. Bom, eu gosto de jogador de infiltração. Não é louco, velho. É, mas só isso também, né? Nada. Só isso também que vem, galera. Só isso aqui mesmo. Vai ir o Nakamura. Poderia vir grátis, né? Poderia vir grátis. E temos aqui os Play of the Week. Vamos ver aqui, galera, como é que tá esses jogadores aqui. É, cara. Eu, sinceramente, se eu fosse querer um jogador aqui, eu queria esse maluco aqui. Esse ponta esquerda. Deixa eu ver se foi esse mesmo. Esse mesmo, cara. Dribble 90. E olha só. Velocidade 92, aceleração 92. Esse daqui eu queria, hein? Esse daqui eu queria. Esse tá bacana. Esse daqui eu gostei. Mas também, a existência inteira também não tá muito boa, não. É, que mais aqui? Procorrer, vamos ver. Veio legal. Jogador de infiltração também. Gostei. Controle de bola 90. Bacana. E agressividade ali, 80. Dedicação ofensiva, né? Defensiva, perdão. 81. Só também, né, cara? Não tem mais nada, assim, de bom. Eu não sei se eu vou dar um giro aqui. O Lacazette. Deixa eu ver. O pessoal tava falando do Lacazette. Mas aí o normalzão também, cara. E o normalzão também. O Lacazette não vi diferença nenhuma aí, não. Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Temos aqui o Gutierrez. Gutierrez. Também basicão, normal. Não sei depois que evoluir eles, né, galera? Quem sabe, né? O Bremer. Bom jogador. Destruidor. Bom pra caramba também. Olha só, cara. Bom, bom, bom. Bom jogador. Dá pra dar. Já dá pra. Contato físico ali, 90. Dá pra dar uma brincada ali. Bom zagueiro, hein? Outro zagueiro aqui também. Vamos ver o que veio de bom nesse zagueiro aqui, cara. É, bom também. Talento defensivo, 91. Desarma, 86. Caramba, se melhorar essa cartinha aqui também fica muito boa. Fica bacana. Contato físico, 83. E temos aqui um atacante. Richarlison. O Richarlison, parece que ele viu uma paradinha aqui. Ele viu o artilheiro, né? O Neymar novo, né? Que a Konami deu pra gente aí. A gente fazia o desafio lá dos pênaltis. Poderia vir artilheiro, né? Seria top. Malandro, drible. Corrida com gás perito de chute fora da área. Você tá louco. Bom também. Dá pra dar uma brincada aí com o Richarlison. Mas olha a resistência, mano. Dá pra melhorar, né? Não vai melhorar, não. Colocado no time ali, ele fica um pouquinho melhor, né? Mas, bom, galera. Aqui é isso aí mesmo. Nem sei se eu vou girar nisso aqui. Vamos ver. Aí temos aqui, galera. O Itália. Não sei se vocês vão girar nisso aqui. Vocês vão querer girar? Eu não vou girar, cara. Nesse da Itália aqui. Mas veio alguns jogadores aí interessantes. Eu, sinceramente, não vou girar nisso daqui. Vou passar correndo longe, né? A não ser que depois que eu veja alguma... Alguma ficha técnica aí pra ver se tem alguma coisa interessante. E tá aqui, né, cara? O nosso giro grátis. É isso que a galera quer ver. Cara, temos aqui o Theo Hernandes, lateral, esquerdo. Giru. Bom também, jogador massa, né? E eu, se eu fosse... Se eu quisesse... Se eu preferir pegar algum aqui, cara, talvez esse zagueiro aqui, ó. O Bastoni. Já joguei com ele. Acho ele muito bom. Mas aqui ele tá bem zoado, né, mano? Por isso que eu falo, né, cara? O overall, às vezes, não é tudo, né, cara? O overall, às vezes, não é tudo. Vamos ver esse tacante aqui. Esse aqui tá com cara de ser velocista, hein? O Turran. É, não tá com cara de velocista. Caramba, a Konami... Mano, tá de sacanagem, hein, Konami? Uns deu aí uns jogadorzinhos aí bem... Bem meia boca, né, cara? Bom, é isso aí, galera. Vou dar um giro aqui. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aí. Já vou dar um giro aqui. E vamos lá. Um girinho grátis, né? Aquela famosa malandramente da Konami. Vamos lá dar um giro aqui. Vamos ver o que vai vir nessa bagaça. Vamos ver. Tomara que a gente tenha sorte aí, né, cara? E tá aí. Olha só a abertura da Konami. Cara, ficou bonita essa abertura, hein, cara? É uma coisa que a gente não pode reclamar mais disso aí, cara. Abertura linda, maravilhosa. Mano, você tá doido. E veio quem, cara? Ó, a camisa do Mila muito... Ah, veio o malandrinho. Bom, 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 bom. Veio o melhor aí, ó. Caramba. Entre aspas, né? O melhor é em... É em overall, né? O Hernandes. Tá bom. Gostei. Obrigado, Konami. Fazia muito tempo que você não me dava um jogador legalzinho, né, cara? Fazia muito tempo mesmo. E vai cair como uma luva, porque a minha lateral ali, na esquerda ali, não está tão legal. Mas gostei. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz muito tempo mesmo que eu não tiro um jogadorzinho desse nível. Galera, uma coisa que eu tava quase esquecendo de falar, é... Veio aqui promoção de moedas, né? Eu não vou conseguir entrar aqui porque eu tô jogando pelo Octopus, né? Então eu não consigo entrar aqui, ó, pra resgatar as moedas. Tem que sair do Octopus pra poder entrar depois, pra poder resgatar. Mas enfim, teve meio promoção de moedas, né? O pessoal tava pedindo aí. Então veio promoção de moedas. Cara, eu acho que é isso aí mesmo. Não teve nada de muito interessante, assim. E... Opa, esse aqui eu não vi não, hein? Esse aqui eu não vi não, hein? Vamos ver aqui o da... Da... Splinish? Cara, esse aqui eu não tinha visto, não. Fazia tanto tempo que eu não faço um... Um vídeo assim, que a gente fica até meio perdidão, né, cara? Temos aqui um zagueiro do... Do Barcelona. Básico também. Mas parece ser... Não vem, né? Depois que evoluir, né? O Alaba, que já é o meu lateral no E-Football. Bom também. Gosto bastante dele. Me ajuda bastante também. Faz... Joga como zagueiro e também como lateral. Ah, mas, cara, esse aqui... Eu vi muita gente lá no... No grupo, lá nos grupos, falando que foi uma das piores atualizações, por enquanto, né? De quarta pra quinta-feira, do E-Football, cara. Não veio nada, assim. Tipo assim, interessante, interessante, interessante. Não veio nada, moleque. Nada, nada, nada. Eu ia até gastar algumas coisas aqui. Acho que eu vou dar um giro nesse aqui, cara. Vai que veio alguma coisa aqui. Será que veio alguma coisa aqui, cara? Não vou nem... Não vou nem arriscar, né, cara? Não vou nem arriscar aqui. Vai ser uma perca de tempo aqui, né, galera? Bom, galera, mas é isso aí, cara. Atualização básica do E-Football. Veio aí o Nakamura. Veio os Play of the Week. E, na minha opinião, não vale a pena ainda girar. Economiza moedas, guarda. Beleza? Guarda aí. E, quem sabe, numa oportunidade melhor, vem jogadores melhores. Beleza? Galera, fiquem todos com Deus. Hoje tem vídeo também sobre a nossa continuação lá no My League, lá com o Vasco da Gama. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou de deixar o like, se for novo por aqui, se inscreva. E é isso aí, galera. Atualização básica da Konami, hein? Nada de muito interessante, beleza? Tamo juntos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. Fui. Fui.